Se você quer é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar sobre os bolsominions lá em Portugal. Olha o que aconteceu. Vários brasileiros começaram a se unir, a se filiar a esse partido. Chega. O partido teve 11,8% dos votos na última eleição. E ó, votos de vários bolsominions. Olha o que aconteceu. Teve uma brasileira, o nome dela, Sibeli, ela se tornou dirigente do partido. Ela se filiou no partido, ela conseguiu conhecer algumas pessoas e a nomearam dirigente do partido em Braga, que é uma cidade lá em Portugal. O que aconteceu? Os outros dirigentes do partido falaram, não, não aceitamos uma mulher ainda mais brasileira aqui no partido. Não, não, não. Esses zucas, zucas é a maneira que os portugueses chamam os brasileiros lá. Não é uma maneira ofensiva. Já foi chamado de zucca, de brazuca. Isso vem de brazuca. Eles tiram o bra e fica só zucca. Mas, do jeito que a extrema direita fala lá, é ofensivo. Que eles falam zucca, eles falam com... Eu já vi gente xenofóbica lá em Portugal se referir de uma maneira ofensiva. Tá, talvez... Tem até gente discutindo se essa palavra vai se tornar ofensiva ou não. Como eu não moro em Portugal, eu não entro na discussão. Tá. Aí o que aconteceu? Aí eles falaram, eu não quero esses zuccas aqui no meu partido. Ou seja, não queremos esses brasileiros aqui no partido. Sai, eles têm que sair. Por quê? Porque tem muito brasileiro que é racista, que é xenofóbico, pelo menos xenofóbico no Brasil internamente, gente que é do sul e tem preconceito com o norte, nordeste e tudo mais, que chega lá na Europa e o que acontece? A pessoa é lá racista, é tudo do ruim, do pior, chega na Europa e o cara descobre que não é branco. Eu vou te dar um exemplo. Eu, aqui no Brasil, eu sou branco. Quando eu cheguei na Polônia, eu descobri que eu não era branco. Falei, caramba, eu não sou branco? Não, você é latino, Tiago. Branco somos nós, poloneses. Você é latino. Branco é uma pessoa em inglês que é branca. Você, Tiago, não é branco. Caramba, que coisa. Tá. Depois eu descobri que os poloneses neonazistas lá, que são muitos, odeiam latinos. Mas caramba, tá. Aí, muitos brasileiros chegam lá em Portugal e descobrem que pelo fato de eles não terem nascido lá em Portugal, mesmo que eles tenham cidadania, ou seja, eles têm descendência portuguesa, eles não são portugueses de verdade para os neonazistas e para os fascistas de lá. Eles são simplesmente brasileiros, eles são o lixo da humanidade, são a escória do país de Portugal e parte da bandeira do partido de extrema-direita lá é expulsar os brasileiros e os angolanos, que tem muito imigrante angolano e brasileiro lá, porque falam português e foram países que foram colonizados e explorados por Portugal durante séculos e séculos e séculos. E aí tem muitos imigrantes desses países lá. E o Chega, que é o partido desse bandido aqui que eu mostrei, eles querem expulsar esse pessoal, não querem mais aceitar, querem mudar a lei para visto e tudo mais. Aí chega brasileiro no partido. Não. Saiam. Estão todos expulsos. Alguns bolsominions em Lisboa também foram expulsos do partido porque eles eram brasileiros. Só pelo simples fato de serem brasileiros. Aí você vê o nível da burrice desse pessoal. Eles apoiam o governo Bolsonaro, mas não moram no Brasil, moram lá. Não vê aqui as maravilhas de ter gasolina a oito reais, de ter uma inflação de quase cem por cento em um ano. Dizem que foi onze por cento a inflação dos doze meses. Eu quero que alguém me liste um produto, uma coisa só no Brasil, que aumentou apenas onze por cento. A conta de luz aumentou cento e vinte e sete por cento. Só a conta de luz. A gasolina aumentou noventa por cento. O arroz mais que dobrou. O feijão mais que dobrou. Mas não. A inflação de onze. Pois bem, eu quero saber por que eles não vêm aqui aproveitar a maravilha do governo Bolsonaro. Não, eles ficam lá em Portugal. E aí eles não veem que quando o Bolsonaro tem lá um secretário de cultura neonazista, lembra aquele Alvim que depois foi obrigado a... o Bolsonaro foi obrigado a demití-lo. Quando o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, ele coloca... ele tinha um negócio aqui, um símbolo nazista aqui, ele faz apologia ao nazismo, ele tá fazendo apologia a coisas que os próprios do Bolsonaro seriam mortos. Se o nazismo fosse hoje, o Bolsonaro seria um dos primeiros a serem mortos. O filho do Bolsonaro também. A minha esposa, ela é polonesa, ela é branca, ela é loira. E ela na sala de aula, ela sempre conta, na sala de aula dela quando ela era criança, a professora, uma sala de aula com trinta alunos, todos poloneses, brancos, dos trinta, vinte e cinco eram loiros de olho azul, a professora falava, olha, no tempo do nazismo, só aquela menininha ali, apontou pra mais branca, loira, falou, só ela sobreviveria. Vocês todos outros serão mortos, porque vocês não são brancos o suficiente para os ideais nazistas. E ó, lá na Polônia, onde aconteceu, o país que foi mais destruído pelo nazismo e que teve mais gente morta, falavam isso. Aí vem um pessoal brasileiro, que tem a mesma coisa de pele que eu, às vezes até menos branco que eu, e fala assim, olha, sou o nazista. Vou aqui me filiar um partido neonazista na Europa. Claro que vai dar ruim. Eu vou contar, tinha uns brasileiros neonazistas de Santa Catarina, que eles escreveram uma carta em bom alemão para os neonazistas da Alemanha. Lá tem um partido neonazista, eles não podem falar que são neonazistas. Veja bem, aqui no Brasil dá uma discussão, porque o Monark queria um partido nazista dentro da lei, Kim Kataguiri também, outro nazista, Kim Kataguiri falou que vai processar quem chamá-lo de nazista, é, o nazista Kim Kataguiri também falou que a Alemanha errou em criminalizar o nazismo e tudo mais. Kim Kataguiri era o primeiro a morrer, o Kim Kataguiri, imagina, na fila. E o Monark e o Kim Kataguiri eram os primeiros a irem para a Câmara de Gás. Tá, lá na Alemanha tem um partido neonazista, mas que não pode, eles não usam o símbolo nazista, eles não falam de Hitler, eles não falam a palavra nazismo, porque senão eles vão presos, só por isso. Mas eles têm aquele ideal lá de xenofobia, de tudo mais, é o mesmo modus operandi do bolsonarismo. E aí, os neonazistas aqui do Brasil mandaram um e-mail para o pessoal de lá e os neonazistas da Alemanha falaram, não aceitamos vocês, brasileiros, vocês não são bons, vocês sentem pra gente, seus imbecis, vocês não são nem brancos, é isso que aconteceu. Pronto, neonazista daqui, você vê o nível da pessoa, essa semana num jogo do Brasil de pelotas, um neonazista, um cara que também, outro cara todo, cabelo preto e tudo mais, que claramente não está no padrão para ser aceito pelo nazismo, tinha lá tatuado vários símbolos nazistas, o nome do livro do Hitler aqui e o cara lá achando que era. Eu conheci na Polônia, não sabia que era, depois fiquei sabendo e nunca mais falei com o rapaz, um cara que era, ele falava, eu sou nazista, eu sou nazista e tudo mais, tá. Aí ele foi pra Dresden, que era a cidade onde tinha os, onde está o berço do neonazismo lá na Alemanha, é uma cidade lá, fica inclusive perto de onde eu morei na Polônia, porque fica perto da fronteira, tá. Ele foi pra Dresden, nunca mais falei com o cara que não fala com nazista. O que todo mundo ficou sabendo é o seguinte, os neonazistas de Dresden expulsaram ele da cidade e falaram, sai daqui, senão a gente, a gente te dá um pau. Aí, e olha, o cara é louro, de branco, azul, branco, branco, de olho azul, branquelo assim, tá, pelo menos pra mim parecia que estava ali no padrão de cor de pele nazista, mas não aceitaram porque ele nasceu no Brasil. Aí ele foi pra Polônia, quis se juntar aos neonazistas de lá. A última vez que eu vi esse rapaz, ele estava apanhando no meio da praça de quatro neonazistas, apanhando mesmo. Aí a polícia separou, a última vez que eu vi o cara, ele estava uns dez mais atrás de mim, todos sangrando a cara dele. É isso. Foi se juntar com os neonazistas, os neonazistas deram uma surra nele, no meio da praça principal da cidade ali que eu morava. Aí depois ele se mudou de cidade. O neonazista é isso, se trata assim. O mais engraçado foi ver o Bolsominion, bem Bolsominion, neonazista apanhando dos outros neonazistas. E aí a ideologia que ele quer? Uma ideologia xenofóbica, uma ideologia racista, uma ideologia de raça pura. E os caras vão lá e são tratados como lixo. E olha, eu vou te falar, isso não é coisa isolada assim um ou outro. Isso acontece em Portugal, isso acontece na Alemanha, acontece na Polônia, tem muito neonazista lá, acontece na própria Ucrânia. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som. Lençóis paulistas, interior de São Paulo, denunciando os crimes do Bolsonaro e que a desgraça que acontece no Brasil é a culpa do Bolsonaro.